As refeições mais estranhas pedidas no Corredor da Morte. Ronnie Lee Gendler estava determinado a fazer sua última refeição durar o máximo possível, só que seu pedido não era muito louco. Ele pediu um bife, um rabo de lagosta, uma torta de maçã e uma lata de 7-Up, mas seu outro pedido foi pura genialidade. Ele pediu para assistir os três filmes da saga do Senhor dos Anéis, enquanto comia, e surpreendentemente ele foi autorizado a fazê-lo. E com um tempo de execução combinado de 11 horas, deve ter sido a última refeição mais longa de todos os tempos.